Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tiago falando. Só peço para vocês me confirmarem como é que está o som. A gente já inicia. Maravilha, pessoal. Maravilha. Vamos, como sempre, só fazer a apresentação aqui para quem não me conhece. Meu nome é Tiago, porque eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, os domingos vamos fazer mais um vídeo da nossa série Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro sempre que são informações do nosso setor de análise ou então do mercado. Muito obrigado, pessoal. Quero só, como sempre, prestigiar aqui para quem nos acompanha. Quero disponibilizar aqui para vocês o cupom, que vale até a meia-noite de hoje. A gente é disponibilizado na sexta, em relação à sexta-feira 13, que é o Sorte Capitalizo, que dá 30% de desconto na compra do nosso produto completo. Depois, no final, volto um pouco mais para falar sobre os nossos produtos. Lembrando, pessoal, que a Capitalizo tem produtos para todos os perfis de investidor. O investidor de renda fixa, o investidor de fundos, tem a parte de longo prazo, que é do Invisto em Ações, o Carteiras Capitalizo e também o Full Trader, que é a parte de recomendações de médio e de curto prazo. Eu deixo sempre alguns destaques aqui de produtos. Deixo o meu portfólio, o portfólio Tiago Prux, que tem duas versões. A versão de longo prazo, que é para aquele investidor buy and hold, que quer comprar ações e segurar o máximo de tempo possível. Claro que a gente faz algumas alterações e está com desempenho bem acima do Ibovespa desde 2017, que foi quando esse portfólio começou a seguir as recomendações da Capitalizo, já uma carteira mais antiga. E tem a versão alavancada desse portfólio, que é o mesmo portfólio de longo prazo, só que com operações de long short, também com desempenho muito bom. Então, acredito até que com o fechamento da semana a gente voltou a operar as máximas do ano. Então, tem ações brasileiras, ações internacionais. Hoje, em torno de 90% do portfólio dessa carteira tem empresas ou brasileiras ou internacionais, mas que também, se for empresa brasileira, que também tem exposição no exterior. É uma estratégia que vem funcionando bem desde 2017 e na parte de curto prazo também. Pessoal, nós temos todos os tipos de recomendações. Tem day trade, swing trade, opções, long short e assim por diante. E eu deixo como destaque sempre o vídeo que a gente faz aos sábados, que é para quem quer iniciar ou quer fazer operações de médio prazo, que é a nossa estratégia do rastreador de tendências, que é uma das nossas estratégias, que é um dos nossos carros-chefe, para quem gosta de operar basicamente no médio prazo. Aqui tem o resultado de 2000, do ano passado para cá, 80% contra 8% do Ibovespa. Claro, depois eu vou deixar os nossos contatos aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí com a gente. E vou deixar também aqui o nosso telegram para quem quiser receber informações no seu celular. A gente vai fazer aquele formato original, que é iniciar fazendo a apresentação. Então, para quem não quer ver a parte das perguntas, nos primeiros 20 minutos, a gente faz a apresentação, e aí depois vai respondendo as perguntas de vocês, até fechar ali a tabela, ou dar uma hora e meia mais ou menos, que é o que a gente fica aqui, tá? Então, na semana passada, pessoal, na semana passada, nós tivemos aqui no Brasil a divulgação do IPCA, que mais uma vez veio forte, né? O esperado era em torno de 0,93% do mês de julho, veio 0,96%. Esse foi o maior valor desde 2002, tá? Com isso, o IPCA está 4,76% no ano, e nos últimos 12 meses quase 9%. O que a gente imagina, né, pessoal? Que tem muita coisa do IPCA aí que deve diminuir, tá? A inflação, de uma forma geral, ela deve crescer menos do que a gente viu nos últimos meses, porém, né, a gente pode ter mais aumento de combustíveis, pode ter mais aumento de energia, né? Tem toda essa questão aí da possibilidade de crise de saneamento, de crise hídrica, que possa continuar impactando no IPCA até o final do ano, né? Então, dificilmente aí vai baixar de 4,8%, 5% esse ano o IPCA, tá? Então, a gente tem uma expectativa hoje um pouco mais negativa em relação à inflação. Já nos Estados Unidos, né, onde a gente tem essa preocupação de inflação também, né, nós tivemos aí a inflação vindo abaixo do esperado, tá? Então, lá a gente está com uma situação diferente, né, que o Brasil já, os juros já estão subindo, né, e lá o pessoal ainda está discutindo se vai aumentar juros 2023 ou 2024, e nesse momento não seria bom aqui para o Brasil que nós tivéssemos elevação de juros já na economia americana, tá? Essa semana aí nós teremos a ata do FONC, né, em relação à última reunião de política monetária do Banco Central americano, e aqui no Brasil a agenda está um pouco, vai ter dados de GPM, mas a agenda é um pouco mais fraca aqui em termos de noticiário econômico, tá? O que nós temos aí é a última semana das empresas divulgando resultados, né? Nós temos aí Boa Vista, basicamente as empresas amanhã divulgando resultados, tá? Ânima Educação, Boa Vista, Semig, Cruzeiro do Sul, Focus Energia, Gafisa, Hermes Pardini, IRB, Melius, Mosaico e Dux, tá? São as principais empresas que vão divulgar resultados amanhã, e de uma forma geral, né, pessoal, os resultados têm vindo positivos, né? Eu sei que acaba frustrando um pouco a gente quando os resultados vêm positivos e no curto prazo as ações não correspondem, né? Mas por outro lado a gente tem que levar em conta, né, pessoal, que isso é o preço da liquidez, né? A gente não pode esquecer que acontece muita coisa louca no mercado no curto prazo, da mesma forma que tem empresas que as ações não deveriam subir, elas estão subindo, tem ações que não deveriam cair, elas estão caindo, e a gente também não pode esquecer que a expectativa em relação aos juros aumentou bastante, né? Tanto que se a gente pegar na última sexta-feira, nós tivemos os juros longos alguns, né? O contrato com vencimento em 2030 já chegando a 10%. Então, apertou bastante em relação a essa questão de juros, é normal que nós tenhamos uma pior aí em termos de cotação das ações, que só não foi maior, né, pessoal, quando a gente olha para o Ibovespa, né, porque a Petrobras acabou dando uma segurada aí nas últimas semanas, os bancos também, a Vale não caiu muito, né, mas a gente já viu várias ações aqui da Bolsa caindo 20%, 30%, mesmo empresas que já estão há mais tempo, setor varejista caiu muito, setor de construção a mesma coisa, e boa parte das novatas da Bolsa aí nem se fala, né, tem algumas aí caindo 40%, 50% desde o IPO. Em relação ao Ibovespa, né, em relação ao Ibovespa, nós tivemos aqui, ainda estamos naquela tendência de baixa, né, e como eu comento sempre, né, pessoal, é uma briga eterna nossa aqui, a gente não sabe se o mercado vai cair ou vai subir, tá? A gente, mesmo com o gráfico, né, segue a tendência do mercado, né, hoje a tendência primária do mercado é baixista, né, a gente até está um pouco frustrado das nossas recomendações de venda para ganhar com a baixa do mercado, porque a gente se posicionou em vendida em Bova 11, tem outras posições também, mas se posicionou vendida em Bova 11 e comprado em opções de venda de Bova, e o Bova acabou caindo menos até do que boa parte do mercado, mas a gente segue com essas operações em andamento de proteção de carteira, porque hoje a tendência do primária do Ibovespa é uma tendência baixista. Pode reverter, pode, mas hoje a tendência primária é baixista, então a gente mantém essas proteções. O Ibovespa, então, caiu 1,32 na última semana, no ano subiu 1,83, SP na semana subiu 0,71, no ano subiu, sobe 18,95, e aí mostra, né, o mercado americano está pujante para caramba, o desemprego diminuiu bastante, claro que o dinamismo da economia lá é bom, está bem diferente daqui, né, pessoal? E mesmo com o dólar alto e com algumas ações lá nas máximas históricas, pessoal, a gente sempre recomenda ter uma exposição em dólar, né? Ah, Thiago, mas eu não quero comprar ações do exterior, a gente não vê porquê, né? Acho que cada vez mais a gente tem que pensar globalmente, pelo menos aproveitar aquelas empresas brasileiras aí que trabalham com exportação, porque mesmo que os preços das ações não venham a corresponder, com o dólar aí acima de 4,20, 4,50, tem um monte de empresa que vai acabar ganhando um monte de dinheiro que trabalha com exportação, né? O dólar futuro, então, voltou a subir na semana passada, 0,29, cai no ano 0,20, o IFIX cai 1,35 no ano, né? Cai 1,35 na semana e no ano cai 4,50, lembrando que, claro, o setor imobiliário é um dos que mais sofre, né? A gente viu de uma forma geral as empresas aí do segmento, fora direcional, tá? Que até surpreendeu em termos de resultados, o custo da construção impactando muito nos resultados, tá? A gente já teve, vai ter mais elevação de empréstimo para a parte imobiliária e vai aumentar o custo do crédito bastante também, tá? Então, a gente já deve ver boas empresas, né? Boa parte das empresas diminuindo as projeções aí até o final do ano e talvez na virada do ano também. Claro que boa parte desse movimento já é precificado pelo mercado, só a gente levar em conta, né? A baixa das empresas do setor de construção. Eu até fiz um vídeo sexta-feira falando sobre o segmento de construção, que é um segmento que a gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Então, cuidem, principalmente com aquelas empresas ou que não dão lucro de forma consistente ou empresas que não geram caixa. A gente não está falando para comprar, mas tem que dosar o tamanho da posição e tem que entender que se a economia continuar piorando, o segmento de construção que é tão importante, ele é muito sensível, ele tem uma volatilidade acima dos outros segmentos. E muita empresa pode ficar pelo caminho. Eu até comentei, né, de casos lá de 2007, 2008, de empresas que... De empresas que... Praticamente saíram do mapa, né, que eram famosas na época, eu lembro de PDG, de Rossi, que hoje pouca gente comenta. Então, cuidado com Tecnisa, cuidado com Gafisa, cuidado com Elboro, enfim, que são empresas que historicamente aí não têm gerado muito caixa e que em momentos de crise a gente pode sofrer mais, tá? E o Bitcoin aqui voltou a subir, né? A gente também acha positivo ter uma exposição em criptoativos. Claro que de uma forma um pouco mais ativa, até porque a gente não tem a menor ideia, né, do quanto deveria valer... Já é difícil saber quanto deveria valer o dólar, né? Quanto mais um criptoativo. Então a gente faz uma gestão um pouco mais ativa, né? Ultrapassa um valor percentual da carteira, a gente recomenda venda, né? E da mesma forma, quando cai, recomenda compra. Acabou sendo bom esse ano, a gente recomendou em três momentos compra e dois momentos venda, né? Acabou sendo bom aí, deu para, por enquanto, fazer um bom dinheiro esse ano. O Bitcoin recuperou bem aí nas últimas semanas, já sobe 63% em 2021, tá? Entre os principais destaques aqui de baixa e de alta... Deixa eu só pegar o mercado futuro aqui para ver se já abriu. Os futuros americanos aqui estão estáveis, tá? O Dow Jones, desculpa, está caindo 0,18. E o SP futuro aqui está caindo 0,08. Em relação aos principais destaques aqui de alta e de baixa, tivemos a Qualicorp, né, pessoal, talvez, o principal destaque de baixa na Bolsa, caiu 23,5%. Nós tivemos um resultado fraco de Qualicorp, né, queda no lucro. Tivemos... Caiu em torno de 30% o lucro e, além disso, a empresa perdeu clientes. Eles aumentaram preços e perderam clientes, né? Isso é outra questão que a gente tem comentado bastante também, principalmente para as empresas, para as pessoas que têm empresas novas na Bolsa. Porque nós temos empresas que não são só novas na Bolsa, mas empresas novas, né? Empresas fundadas em 2010, 2015, 2020, e elas não passaram por um período mais longo com o juro mais elevado, né? E quando a inflação sobe e o juro sobe, aquelas empresas que não conseguem repassar preços, elas acabam se ferrando, vamos dizer assim, têm dificuldades, podem perder muita margem. Então, é importante que a gente consiga ver o histórico dessas empresas, né, ao longo dos anos, como elas conseguiram lidar com períodos de juros maiores ou com inflação mais elevada. Porque tem empresa que efetivamente não tem nem histórico para isso e, claro, o risco acaba sendo maior. A gente pega o caso da West Wing aqui, foi outra ação que caiu forte, 17,83%. É um lucro, é uma empresa menor, desculpa. E é uma empresa que fez muitos investimentos aí desse ano, comparando com o ano passado, então acabou prejudicando aí a última linha, tá? Essa empresa, inclusive, anunciou, né, a gente saiu uma reportagem no Valor, que eles estariam buscando um sócio, a gente achou meio estranho, até porque é uma empresa novata na Bolsa, tá? Mas, em caso aqui de realmente a empresa ser vendida, talvez cairia bem aqui para a Renner, né, que tem a Camicado, e também a Riachuelo, né, com casa Riachuelo. Tivemos a Móvel aqui, que anunciou prejuízos de 17 milhões no primeiro trimestre desse ano, nós tivemos, por outro lado, uma alta na receita, inclusive eles conseguiram, né, ter uma alta na receita mesmo, com um volume de mercadoria similar ao do ano passado, né, eles conseguiram vender e fazer as entregas mais rápidas aí do que no ano passado, isso acabou ajudando os resultados. Tivemos aqui a Mélios, né, pessoal, e GetNinjas, que não tivemos nada relevante, inclusive as duas vão anunciar os resultados aí no próximo dia 16 da manhã. Mélios caiu 15% e GetNinjas caiu 14,97%, tá? Tivemos aqui destaques de alta eucatex, né, a parte de madeira veio muito forte, eles, por outro lado, conseguiram repassar preços, a gente já vê em algum tempo alertando, né, que para a construção civil, essas empresas que trabalham com construção civil, né, com a parte de cerâmica, a parte de acabamento, que também pegam toda essa parte de reformas, são bem mais interessantes essas empresas aí do que empresas diretamente de construção civil, e os resultados vêm mostrando isso, né. Talvez aí a que veio um pouco mais fraco foi a Porto Belo, que divulgou resultados abaixo aí do que a gente estava esperando, pode ser uma ação que sofra mais aí no curto prazo, as outras aqui, Duratex veio muito forte, né, apesar que a Duratex também tem uma receita mais diversificada, né. E, claro, o principal risco aqui de Eucatex é em relação ao controle que a gente comenta sempre, que é da família Maluf, né. Tivemos o Mater Dei, que subiu 12,26%, também divulgou bons resultados, né, pessoal, lembrando que eles também vêm fazendo uma série de aquisições, eu me lembro que pelo menos duas aquisições aí que eles fizeram no curto prazo, tivemos aqui Grupo Soma, 10,9% e também Eringer aqui, que subiu 9%, tá. As duas já tinham divulgado resultados positivos, né, lembrando que na semana passada finalmente saíram os termos aí para a junção das duas empresas, e Metal Leve, que subiu 10,51%, né. A receita líquida da Metal Leve explodiu, subiu quase 85% em relação ao mesmo período do ano passado, e reverteram, né, se a gente pegar o semestre, desculpa, pegar o semestre, o primeiro semestre do ano passado, Metal Leve deu prejuízo de 18 milhões, e o lucro líquido subiu para 300 milhões, né. E é uma empresa que também tem dividendos represados. A gente viu uma melhora significativa aí no setor automobilístico, e a vantagem de boa parte dessas empresas aqui, a gente coloca Randon, coloca Tupi, coloca Marco Polo, coloca Iospi, que também trouxe bons resultados operacionais, é que eles não dependem só do mercado interno, né, eles têm uma participação muito forte no mercado externo, e o mercado externo, principalmente Europa, Estados Unidos e Ásia, acabaram recuperando mais rápido que o mercado brasileiro, tá. Esse é um segmento que tem algumas ações baratas ainda, tá. Eu já fiz vários vídeos aí, a gente tem comentado sempre para o pessoal que gosta do segmento ficar de olhos bem abertos aí em relação a Marco Polo, principalmente. Em relação ao pagamento de proventos, né, pessoal, temos aí essa semana, claro, deve ter mais empresas, aqui a gente coloca algumas, mas ficando ex-proventos Itaú, Itaúsa, Gerdau, Petrobras, End, JBS, Tupi, Ultrapar, Banco do Brasil, já é na outra semana, tá. Então, a gente vai ter várias empresas agora divulgando projetos, proventos aí nas últimas semanas, tá. Quero destacar alguns resultados aqui, né, pessoal, M. Dias Branco, mais uma vez aí, diminuiu o lucro, né, o lucro caiu 6% em relação ao mesmo período do ano passado, né, os volumes sofrendo novamente, os custos pressionando, né, e a gente já vinha comentando ali desde fevereiro que a empresa estava com dificuldades para repassar preços, inclusive M. Dias Branco teve perda aí de market share, tá. Então, o setor de alimentos, de uma forma geral, né, ele vem sofrendo em função disso, né, o receio do mercado com que acabe acontecendo a mesma coisa que aconteceu com M. Dias Branco, né. Tá certo que a gente não tem muitas empresas, mas a gente comenta o caso da Camil, né, a Camil a mesma coisa, a Camil não teve dificuldades para repassar custos, né, como foi o caso aí de M. Dias Branco, mas as ações também vêm sofrendo nesse sentido. Tivemos aqui Minerva, né, pessoal, que talvez tenha sido uma das mais comentadas aí da semana passada, teve um resultado razoavelmente bom, apesar da queda do lucro, a gente não pode esquecer que a base de comparação era muito grande, né, porque o primeiro semestre da Minerva foi muito forte no ano passado, as empresas de proteína e as empresas de celulose quase não sofreram, né, mesmo quando a China lá chegou a fechar uma semana sem fazer negócios com o mundo, tá. E o que acabou movimentando bastante a Minerva, né, foi a questão da possibilidade de fechamento de capital. Pelo que a gente ficou sabendo, foi alguém de algum banco, né, eu não vou dizer o nome aqui, até porque a gente não tem certeza disso, mas parece que foi alguém de algum banco que vazou essa informação, né, certo, o banco que teria sido aí contratado para intermediar essa questão do fechamento de capital e saiu no valor que os controladores, entendendo que o preço da ação está atrativo, gostariam de fazer uma opa, né, que é uma oferta para fechamento de capital em R$12,00. Claro que a ação deu aquela disparada no final do pregão, né, e mais uma vez acontece daqueles, infelizmente, daqueles vazamentos, né, e logo após a empresa divulgou um fato relevante aqui, comunicando que não tinha intenção para fechar a capital, mas a gente imagina que tem chances sim de eles fazerem uma oferta. A gente entende sim que a Minerva está no preço atrativo, apesar da gente não ter recomendação para o longo prazo, é interessante sim, né, eles podem aproveitar esse momento aí para tentar fazer esse fechamento de capital, tá. Claro que é sempre aquela questão, quando isso vai acontecer, né, e se realmente vai acontecer, por enquanto a gente não tem como saber. Pets, né, pessoal, que divulgou aqui resultados muito fortes, né, o lucro líquido teve uma alta de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, EBITDA subiu forte, pela primeira vez a empresa atingiu um faturamento aí de R$2 bilhões, né, então as vendas mesas lojas vieram fortes também, as vendas online já representam 30% do faturamento trimestral, então é uma empresa que tem perspectivas bastante positivas, né. Eu até, esses dias eu tinha feito, eu não lembro se foi numa live ou se eu fiz um vídeo, alguém tinha perguntado sobre se eu tinha alguma ação que eu não tenho em carteira e não teria problema nenhum em ter Pets, né, uma empresa que tem uma perspectiva bem positiva mesmo, né, e além disso, o que teria de risco hoje para a Pets seria uma queda muito grande aqui na economia de forma as pessoas retraírem muito o consumo, né, e além disso a Pets tem uma perspectiva de crescer também no mercado externo, o que acaba sendo também positivo, né, dela ter essa diversificação geográfica de receitas. Tivemos Itaúsa, pessoal, divulgando resultados, a gente já esperava que os resultados iriam vir fortes, até porque as empresas, né, do grupo trouxeram resultados fortes. Itaú, né, foi o principal destaque dentre os grandes bancos, Alpargatas, resultados muito fortes, né, cresceu na Europa, Estados Unidos, cresceu na China muito forte, aqui no Brasil, a Duratex a mesma coisa, né, a NTS e a Copa Energia também, tá. Então, é normal os resultados de Itaúsa terem vindo fortes. A gente imagina aí que nos próximos trimestres a gente deva ver, sim, Itaúsa fazendo mais aquisições, até porque tem muita coisa barata no mercado, mesmo fora da Bolsa, e Itaúsa deva aproveitar esse momento. Em breve, a gente vai ver a Itaúsa também recebendo as ações da XP, né, a gente já comentou que não é estratégico para a Itaúsa ficar com as ações da XP, a partir de outubro, eles devem começar a vender e a gente imagina que aí nos próximos trimestres, ou quem sabe nos próximos anos, eles devam fazer bem devagarinho aí a venda desses ativos da XP, tá. O que nos chamou a atenção, pessoal, a gente participou lá da reunião de mercado com Itaúsa, né, o que nos chamou a atenção não só a Itaúsa, mas outras empresas também, é que tem companhias muito preocupadas com essa questão da crise hídrica, né, inclusive a Itaúsa lá tomou boa parte da reunião para falar a respeito de busca de alternativas, né, para caso a situação aí piore, né, então é um tema que a gente pode ver já a partir do terceiro trimestre aí mais empresas comentando também. Tivemos Clabin divulgando resultados, né, pessoal, a Suzano também divulgou resultados fortes, claro que a gente tem que sempre cuidar na hora de analisar esses resultados, porque são empresas que têm receita em dólar, receita em real, têm custo em dólar, custo em real, têm dívida grande e dívida em dólar, eles fazem hedge, então não dá para olhar na última linha, tá, gente, porque tem muita coisa que tem efeito lucro, mas não tem efeito contábil, mas não tem efeito necessariamente de caixa, tá. Então eles divulgaram lucro lá de 719 milhões, no caso da Suzano foi mais de 10 bilhões de lucro, né, eles aumentaram em termos de volume, aumentaram em termos de receita, os resultados continuam fortes, os custos controlados e as despesas também. A demanda continua boa, né, apesar da queda aí do mercado de celulose, na China principalmente nas últimas semanas, a gente entende ainda que o preço da celulose está barato e o mercado interno aqui está muito forte, né, a parte de expedição de papelão ondulado, onde a Irani também atua, vem forte, aí a gente imagina que não deva cair, mesmo se a gente tiver uma queda um pouco maior na economia até o final do ano, tá. E Guatemi, pessoal, também divulgou resultados, né, um segmento que tem empresas baratas, né, como é o caso da Lais, como é o caso da BR Malls, o Multiplan já tinha divulgado resultados positivos, tiveram alguns efeitos não recorrentes ali de Guatemi que acabaram, entre aspas, inflando a última linha, o lucro de Guatemi, mas a gente percebe como a retomada, né, dos shoppings acaba já melhorando direto os resultados das empresas que são administradores de shopping, até melhor do que a gente esperava, né, lembrando que basicamente aí essas empresas acabaram ficando com bons ativos, né, o próprio BR Malls fez uma mudança no portfólio forte nos últimos anos, então para quem gosta de ativos baratos e gosta de imóveis, tem uma boa oportunidade aí no setor de shoppings, tá. Lembrando, né, pessoal, que se a gente pegar historicamente, também para quem gosta de imóveis, né, o segmento de shoppings, e principalmente se a gente pegar os bons shoppings, é o que tem historicamente menor inadimplência e menor vacância. A crise, claro, pegou bem esse segmento, sempre foi um segmento bastante resiliente, mas historicamente é bem interessante. Tivemos aqui a COSAN, né, pessoal, divulgando resultado muito forte, né, até porque a base de comparação foi baixa com o ano passado, o consolidado aí chegou a 750 milhões de lucro, aí teve uma alta aí de 3 mil por cento em relação ao mesmo período do ano passado, né, lembrando que aqui nós temos rumo, divulgou bons resultados, move, a Compass, né, pessoal, que deve ficar com os ativos aí da Gaspetro e também deve fazer IPO aí nos próximos trimestres, e a Raizen, que fez aí o seu IPO recentemente, né, eles anunciaram mais um acordo para a venda de etanol celulósico, né, onde eles já são líderes aí no mercado mundial, é a única empresa que tem capacidade para escalar esse tipo de produção, e além disso, a Raizen também comprou uma empresa chamada Barcos e Rodados, sediada no Paraguai, tá um negócio aí na casa de 130 milhões de dólares, e eles são líderes aí no mercado de distribuição de combustíveis no Paraguai, tem uma rede de 350 postos revendedores, e essa é outra característica interessante da Raizen e da COSAN, também é começar a colocar um pé maior no mercado externo, né, eles tiveram uma experiência que não foi tão boa assim no mercado argentino, né, mas a gente espera que também eles continuem aumentando a participação lá fora, começando aqui pela América do Sul, e trazendo um destaque aqui internacional, né, pessoal, a Disney, né, que divulgou resultados muito fortes, né, mais uma vez, com crescimento de assinantes, e também a reabertura dos parques, com isso a empresa já voltou azul nessa parte aí de parques, né, inclusive a receita, que tinha caído nos últimos cinco trimestres, voltou a subir, atingiu aí 4 bilhões de dólares, né, a mesma coisa, a mesma coisa que eu comentei dos shoppings, né, reabriu os parques, muita gente tinha dúvidas se ia demorar um pouco mais para a receita voltar, para as pessoas voltarem, não teve isso, né, já teve um movimento forte, e quando a gente pega os streamings, a parte de streaming, né, pegando as três plataformas, Disney+, Hulu e SPN+, já ganharam 15 milhões de novos assinantes, chegando aí a 174 milhões, só a Disney+, aqui tem 116 milhões de clientes, tá, a gente acha bastante interessante a Disney nesse sentido, fora que eles devem começar a ganhar dinheiro com venda de produtos também, e tem a parte de anúncios, né, que Netflix começou já, desculpa, a parte de venda de produtos Netflix já começou nos Estados Unidos, e tem a parte de anúncios que a gente imagina que essas empresas aqui possam aproveitar também, tá, e está num preço relativamente barato aqui a Disney, tá. Então, já vou responder as perguntas de vocês, tá, pessoal, eu quero só deixar o cupom aqui novamente, né, o sortecapitalizo, e aí quem quiser aproveitar para comprar os nossos produtos, eu vou deixar também aqui os nossos contatos, né, os produtos aqui na descrição, nos comentários, só nos dar uma ligada aí, 463-9127, o contato arrobacapitalizo.com.br, e quem preferir aqui na descrição vai ter o link do nosso, do nosso WhatsApp, tá, deixa eu só puxar aqui a tabela, e aí eu já começo a responder as perguntas de vocês. Só peço, tá, pessoal, assim, infelizmente não tem como responder as perguntas de todo mundo, tá, então quem puder, por favor, não fique repetindo aqui três, quatro vezes as mesmas, as mesmas perguntas, né, mas boa parte aqui a gente consegue responder, deixa eu só arrumar aqui, vou deixar o cupom aqui, e já coloquei os ativos que nós comentamos aqui, tá, deixa eu só vir aqui para as perguntas, deixa eu pegar aqui, Qualicorp, eu já comentei, né, pessoal, teve uma pessoa aqui que perguntou antes, se tem alguma chance da Selic voltar a cair ainda esse ano? Pessoal, assim, é muito difícil, né, a gente sabe que tem uma vertente pequena aí do mercado que acredita nisso, tá, não é o que a gente acredita, pelo contrário, né, e inclusive tem gente que nega que a inflação está elevada, né, a gente tinha uma perspectiva positiva em relação à inflação até começar a sair os primeiros dados do IGP-M ali em setembro, outubro do ano passado mais pesados, né, pessoal, a gente não pode esquecer que essas coisas mudam, às vezes a gente tem uma expectativa positiva, ela muda para negativa, às vezes é negativa, e muda para positiva, tá, e começou, né, esse movimento de negação ali quando o IGP-M bateu 10%, a gente já ficou bem assustado com isso, bateu 15%, aí tinha gente falando que o IPCA não ia acompanhar o IGP-M, o IGP-M bateu 30%, e hoje o IPCA está 9%, né, então, assim, não dá para brincar com isso, né, pessoal, a gente sabe que o Brasil tem tendências inflacionárias, né, e por isso que a gente comenta sempre, para quem tem ações, ter ações lá fora e cuidar sempre com as ações brasileiras aqui, ter ativos em carteira para quem pensa no longo prazo, claro, de empresas que consigam repassar preço, mas parece meio estranho aí falar em queda de taxa de juros com a forma que está a inflação, né, a perspectiva dos juros subirem um pouco mais e não cair, tá, pegando aqui Qualicorp, a gente já comentou, Pets aqui a gente já comentou também, o Rafael aqui perguntou para a gente, pediu para a gente falar sobre a Tronox, CRPG, Rafael, a Tronox, né, é a única empresa brasileira e a segunda mundial aí que fabrica um pigmento chamado dióxido de titânio, tá, que é usado, né, para a fabricação de tintas, plásticos, papel, cerâmica, entre outros ativos, né, esse é o principal produto da empresa, a empresa passou por uma reestruturação grande, eles mudaram alguns anos aí de controlador, né, e o que que acontece, né, hoje 50% do que a Tronox precisa para produzir o dióxido de titânio, eles têm uma mina lá, acho que já foi inclusive fechada, e eles vão ter que importar isso da controladora, mas isso vai acontecer só a partir de 2023, porque até lá eles têm estoque ainda, tá, então vai diminuir um pouco o custo, né, de produção, até porque a vantagem desse tipo de empresa, como a Ferbasa também, é ter custo em real e receita em dólar, tá, é uma empresa muito bacana, inclusive a gente tem participação na Tronox via fundo de investimentos small caps, tem um fundo que a gente recomenda que tenha uma posição grande, acho que é a terceira, quarta maior posição, né, então é um ativo bem interessante, tem uma situação de caixa bem confortável, a última vez que eu vi estava com uma dívida líquida negativa grande, né, é um bom pagador de dividendos também, o problema é comprar aí nesses preços, tá, essa é a grande questão, mas a empresa é uma empresa redondinha, uma empresa bem interessante sim, tá. O pessoal aqui comentando sobre o negócio do... do Bitcoin, lastro, enfim, tem vídeos aqui, tá, pessoal, assim, que a gente comenta no canal sobre criptoativos, tá. Na verdade, lastro, ninguém mais tem lastro, né, hoje, inclusive, se não me falha a memória, faz 50 anos que o Nixon anunciou lá nos Estados Unidos que o dólar não ia ter mais lastro em ouro, né, e se vocês pegarem os principais indicadores da economia americana, eles vêm piorando desde então, né, porque o governo americano não para de imprimir dinheiro, tá. Então, assim, lastro hoje não tem mais nada, né. O que a gente tem são bancos centrais que estão imprimindo dinheiro sem parar. A questão do criptoativo, é claro que as pessoas precisam aceitar que isso tem valor, eu acho que isso é o principal, né. Quem entende da tecnologia, entende que isso tem valor, eu digo não que a pessoa, quem não entende não vale nada, não é isso que eu estou dizendo, mas a pessoa tem que entender se aquilo ali tem valor para ela. Se ela entender que tem valor, coloca em carteira. Se ela entender que não tem valor, não coloca em carteira. A gente entende que tem valor, sim, principalmente no mercado atual aí, que é de forte impressão de dinheiro pelos bancos centrais, incluindo o banco americano. Mas a gente não tem aquela visão radical de que, ah, não, o dólar vai terminar. Pelo contrário, né, pessoal. Se vier a estourar uma crise grande, em algum momento vai estourar uma próxima crise grande, é natural esse movimento aí em busca de dólar, tá. Mas a gente acha opção boa também, bitcoin, ouro, a gente acha uma opção boa aí para reserva de valor, sim. Claro que o bitcoin tem uma volatilidade muito grande porque tem muita liquidez, né, pessoal. A gente está conversando aqui, o mercado de bitcoin está funcionando, assim como de outras criptos também. Eu tenho certeza absoluta que se no ano passado, certeza absoluta não, mas eu entendo que se no ano passado o mercado funcionasse 24 horas por dia e a bolsa não tivesse circuito breaker, vocês podem ter quase certeza de que as ações poderiam ter caído mais até do que caíram, tá. O Thalisson aqui perguntou de Wilsonson. Assim, o Thalisson, o que acontece, tá, Thalisson? O segmento, ele vive um bom momento, né, isso não só o Wilsonson, mas a Santos Brasil também. A Wilsonson é uma das empresas mais antigas do segmento aqui no Brasil, tem mais de 100 anos aí, acho que tem uns 130, 150 anos, alguma coisa assim, e ela opera os portos de Salvador e também o porto de Rio Grande. O que que acontece é que a Wilsonson é BDR, né, então eles vão fazer um trabalho da subsidiária aqui no Brasil incorporar a empresa lá fora, né, a ação vai ganhar liquidez, pode ser que eles entrem para o novo mercado, e a empresa vai melhorar em termos de governança. E quando a gente compara em termos de múltiplo, eu não lembro de cabeça, mas se você der uma olhadinha em termos de múltiplo a Wilsonson e Santos Brasil, a Wilsonson está com múltiplos bem mais baixos, né. Então, para quem gosta do segmento, vale a pena dar uma olhada, sim, na Wilsonson, tá, além da Santos Brasil, é uma empresa bem interessante. O pessoal aqui perguntou de Intermédica, pessoal. Intermédica tem que esperar sair essa questão aí da junção dos negócios com a Apivida, né, que a gente imagina que o CAD deva aprovar. Também tinha divulgado bons resultados, né, e eles fecharam uma parceria legal, que é outro mercado que tem um potencial grande de crescimento, na semana passada com a Prefeitura de Belo Horizonte para prestar serviço de assistência dental a servidores públicos de Belo Horizonte. Porque cada negócio desse aqui é uma marretada, né. Aqui, se não me falha a memória, é em torno de 20 mil pessoas, tá. Então, uma empresa interessante nesse sentido, ela é mais verticalizada, né, do que quando a gente pega outras empresas, né, e vem crescendo bastante, né, vem comprando outras empresas e vem ganhando participação de mercado. A questão é entender como vai funcionar em relação à integralização desses negócios aí que estão sendo adquiridos, tá. Vocês recomendam carteira de longo prazo? Sim, tá. Na parte do nosso produto, invista em ações. As informações estão todas aqui na descrição, tá, André? Deixa eu pegar aqui. Brasil Foods. Dessas que trabalham com proteína, tá, pessoal, é a única que a gente tem restrição. Claro que veio aquela possibilidade da empresa ser vendida, a Marfrig comprou participação, mas é que frango é complicado mesmo. A gente sabe que tem a parte dos processados, suíno, né, muito mercado externo, mas o grosso da receita é frango. E frango é muito complicado, porque normalmente quando sobem as commodities, sobe muito milho, a gente brinca que o frango é o milho de asas, né, e é complicado repassar preços, né. Então, seria hoje mais interessante ter uma posição numa JBS da vida, numa Minerva, numa Marfrig, do que uma empresa aí como a Brasil Foods, tá. Pessoal aqui perguntando da Gerdau. Gerdau, pessoal, divulgou o melhor resultado aí em anos, né, da empresa. Foi a companhia que melhor se reestruturou desde a crise lá de 2008, 2009. Trouxe resultados muito fortes, sim. Anunciou mais, foi 5 ou 6 bilhões de reais na última semana de investimentos em Minas Gerais para melhorar a parte de laminados e também investimentos em energia, tá. É uma empresa boa, é cíclica também, né, pessoal. A gente não pode esquecer disso. Aqui no Brasil, a Gerdau pode sofrer se a gente tiver uma queda nas tarifas de importação. Isso pode impactar diretamente aí. A Arcelor não tem mais bolsa aqui, né, não tá mais mercado aberto, mas impacta a Arcelor, impacta a Usiminas e a Gerdau. Por outro lado, tem o mercado lá externo, né, pessoal. Com esse pacotão do Biden lá, a Gerdau acaba se beneficiando, tá. O pessoal aqui perguntando sobre BR Partners. BRBI11. Tiveram bons resultados, né, pessoal, tanto em receita quanto lucro. Todas as linhas da BR Partners operaram bem. Pergunta aqui do Mário, né. A parte de fusões, aquisições, a parte de mercado de capitais também e a parte de sales and training. Eu sei que o pessoal aqui participou também da reunião lá com BR Partners e eles têm uma expectativa aqui de que a BR Partners possa fazer algumas aquisições, principalmente no segmento aí de gestão. Seria comprar, eles estão de olho, e quem sabe comprar uma ou duas gestoras para encorpar essa parte de gestão, tá, que seria bem interessante também. A Blau aqui pergunta do... do... do Rafael aqui. Blau, pessoal, é interessante, também divulgou resultados fortes, né. Veio lucro maior, receita maior, tiveram bom desempenho aí na parte de especialidades, os produtos oncológicos também, né. Até muita gente nos pergunta, Tiago, mas o que é melhor ter Ipera, Farma ou Blau? Pode ter as duas, tá. Mas a Blau, eles basicamente, eles desenvolvem mais medicamentos aí de alta complexidade, principalmente injetáveis, e diferentemente da Ipera, que trabalha com as principais empresas aí do segmento de varejo, de farmácia, o foco da Blau é hospitais, públicos, privados, clínicas, saúde pública, e assim por diante, tá. Uma empresa bem interessante, assim como a Ipera também é uma empresa interessante, tá. Prio, aqui o pessoal perguntando, a gente gosta bastante de Prio, tá, pessoal. 3R também, né. A Prio, eu gosto sempre de comentar, porque a Prio era uma empresa bastante problemática no tempo que ela era HRTP, né. Então, ela não pegava poços que já estavam produzindo ou que se sabia da capacidade de produção. Eles tentavam pegar poços virgens, né. Então, eles se meteram na Namíbia, se meteram lá na Amazonas, e não foi bom, né. Inclusive, dava muito poço seco, a empresa quase quebrou, vem se reestruturando, e eles vão ficar comprando esses ativos aí da Petro e de outras empresas que estão vendendo ativos. 3R se beneficia disso, Petro Côncavo, Recôncavo também, né. Claro que a 3R, cada vez mais, ela vai fazer um processo parecido aí com esse da Prio, né, que é comprar esses poços que têm um risco menor, principalmente offshore, tá. Riscos, pessoal, o preço do petróleo despencar, que não é a nossa expectativa, né. Inclusive, a gente viu, né, logo que o Biden assumiu o movimento, o ESG, né. Ah, não, tem que diminuir a produção. Só que a inflação começa a pegar lá, inclusive, o próprio Biden pediu para as empresas aumentarem a produção. O que isso significa? Que tem um descompasso quando a gente olha no longo prazo entre oferta e demanda, né. E se tem esse descompasso com a demanda, né, ficando maior do que a oferta, né, isso aí acaba elevando os preços. Então, a gente tem uma expectativa positiva aí com o preço do petróleo. Isso beneficia a PetroRio. E outro risco também, a gente não pode esquecer que é caro, né, pessoal, fazer essas explorações. Então, pode ser que a empresa tenha que aumentar o endividamento, pode ser que a empresa faça mais emissões de ações, alguma coisa nesse sentido, tá. Mas são negócios interessantes tanto a PetroRio quanto a 3R, tá. Pessoal aqui perguntando de Oi. Oi divulgou um resultado, foi bom até, mas basicamente foi a questão dos... Cambial ali que acabou ajudando os resultados de Oi, tá. Assim, pessoal, para curto prazo a gente pode fazer alguma operação de especulação em Oi? Pode, tá. Longo prazo, dificilmente a gente vai recomendar alguma coisa porque está em recuperação judicial e tem essa questão aí também da venda dos ativos móveis, né. Então, nesse momento, para longo prazo, a gente nem olha Oi, tá. Saindo esse negócio que possivelmente vai ser aprovado no final do ano, pode ser que a gente volte a olhar Oi, mas nesse momento não, tá. Não interessa aqui para o pessoal da análise. A Live, pessoal, divulgou resultados muito fortes, tá. Tanto na parte de crescimento de receitas quanto na parte aí de margens que vieram gordas, né. Lembrando que a Live tem uma... É o maior parceiro da Samsung aqui no Brasil, né. Tem vários pontos de venda, vão aumentar pontos de venda aqui também, né. Já está nos principais marketplaces aí do mercado e tem hoje uma participação de quase 10% no market share na parte de celulares, tá. Uma empresa bem redondinha mesmo, tá, para quem gosta aí do segmento, tá. Oi, o Murilo aqui pediu login e rail. Murilo, assim... Deixa eu botar aqui, rail e login. A gente acompanha a Rumo há bastante tempo, né, desde quando era América Latina Logística, tá. A COSAN comprou, estava quase quebrado, quase quebrado mesmo. Eles conseguiram reestruturar e agora que a Rumo vai começar a dar lucro, tá. A gente acha o mercado de transporte ferroviário, ele é mais redondinho hoje, até porque é um mercado menor, né. A gente tem a Vale e tem a Rumo. São as duas empresas que operam no setor. Tem bastante coisa para ser feita aqui, principalmente no Centro-Oeste, ligando aos principais portos, como o Porto de Santos, por exemplo, e até a Santos Brasil pode se beneficiar com isso. Então, é uma empresa que a gente gosta mais. Claro que ela é muito demandante de capital intensivo, tá. Então, cada investimento dessa que ela precisa fazer é uma montanha de dinheiro e é alavancagem da empresa também, né. O segmento de cabotagem, a gente tem hidrovias do Brasil, tem login, é um segmento interessante, mas hoje ainda tem muito lobby, principalmente da indústria, do pessoal de transporte rodoviário, né, que acaba impedindo que esse setor cresça de uma maneira mais efetiva, né. Login, a gente entende que é melhor do que hidrovias do Brasil, porque tem um endividamento menor e foi uma empresa que já sofreu, né. Eles eram da Vale, a Vale lançou as ações da Login na Bolsa, fez um spin-off, que a gente chama, né, e eles fizeram um pedido de navios e o estaleiro quebrou e a Login quase quebrou junto. Aí veio a crise econômica, a empresa quase se ferrou e conseguiu se reestruturar. A gente prefere Login do que hidrovias, mais em função dessa questão do endividamento. Mas, como eu falei, hoje o setor mais redondinho é o de ferrovias e não o de hidrovias, tá. Mas que tem um potencial enorme, né, pessoal. A gente sabe que comparando números brasileiros com outros países aí, é ridículo como o Brasil não utiliza o transporte hidroviário, né. Fora a questão de rios, olha a nossa costa aí, né. Não faz sentido esse transporte de longo curso aí de mercadoria ser feito pelo rodoviário, mas, enfim, a gente sabe que tem um lobby grande aí do pessoal dos caminhoneiros, tá. BR Distribuidora BR Distribuidora não divulgou resultados BRDT Não divulgou resultados muito bons, tá. A Ultrapar também não divulgou resultados muito bons. E com isso a gente imagina que a Raizen ganhou algum percentual de valor de market share, tá. Mas a BR Distribuidora é uma boa pagadora de dividendos. Claro que se vocês olharem os lucros agora, eles estão um pouco inflados nos últimos anos porque a BR Distribuidora recebeu só da Eletrobras, lá eles receberam um bilhão, né. Foi um ponto alguma coisa que eram alguns valores que a Eletrobras estava devendo para a empresa. Mas desde esse movimento de privatização aí por parte da Petrobras, a BR Distribuidora, né, melhorou muito a empresa, se renovou, se reestruturou. É um ativo bem interessante, sim, para quem gosta de pagamento de dividendos. A gente tem essa... essa preferência por Raizen, mas é um ativo interessante também, tá. Raia Drogazil. Raia Drogazil também divulgou, tá, foi a pergunta aqui do José, também divulgou resultados muito sólidos, né, José. Isso que nós tivemos, uma base de comparação muito forte com o ano passado. Por quê? Porque veio a pandemia, todo mundo foi para a farmácia comprar remédio. Então, as vendas aumentaram muito no segundo trimestre do ano passado e ainda assim a Raia Drogazil conseguiu resultados bem acima aí do ano passado, tá. Claro que é uma empresa bem mais cara, né, é uma das melhores empresas do mundo aí no segmento de varejo farmacêutico. Eu sempre comento que lá fora, quando as empresas querem ver uma boa empresa do segmento de varejo farmacêutico, elas olham aqui para a Raia Drogazil, né. E em segundo lugar, a gente sempre comentou sobre a Panvel, né, que era a nossa segunda preferida depois, mas a PagMenos já está ultrapassando a Panvel até em termos de estar com uma agressividade maior para ganhar participação de mercado, né, pessoal. E agora é o momento para ganhar participação de mercado. A Raia Drogazil, para quem não dá bola para múltiplos, né, pessoal, é uma empresa interessante, sim, para ter em carteira. Agora, para quem gosta de olhar PL, PVP, com certeza que não vai olhar para a Raia Drogazil, eles têm uma perspectiva boa de crescimento também no online, e o segmento, ele vive um momento aí de interiorização, tá. Essas empresas grandes também vão crescer para o interior. Americanas e Lamy, né, pessoal, eles anunciaram a aquisição de hortifruti na semana passada, né, uma aquisição bastante interessante, né. Eu não vi se o pessoal da análise escreveu alguma coisa ainda sobre preço, então eu não posso falar, foi em torno de 2 bi, o valor da aquisição, mas a empresa é muito boa, né, eu lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro eu sempre ia lá no hortifruti e fazendo um movimento parecido com o que a Amazon fez, né, de também entrar no segmento aí de alimentos. A gente sabe que é difícil, ainda mais perecíveis, mas o hortifruti é uma empresa boa, tá. Em termos de resultados, foi um resultado na última linha melhor aí de lojas americanas, tá, mas principalmente no e-commerce cresceu menos, tá. Se a gente olhar Magazine Luiza, olhar via varejo, olhar lojas americanas, B2W, eles cresceram menos. Quem trouxe um resultado espetacular no operacional foi Mercado Livre, tá, veio com resultado muito, muito, muito forte mesmo, tá. Não tem nada de errado, assim, em relação a americanas e lojas americanas agora, né, com essa mudança, tá. O mercado bateu de jeito mesmo, né, as ações estão caindo bem aí esse ano, né, mesmo se a gente considerar aí essa questão do recebimento das ações de Hammer 3 para quem tinha Lame, as ações caíram demais. O que a gente comentou várias vezes, né, pessoal, que ficou bem estranho, assim, mas que para a gente até não foi surpresa, foi a questão da reestruturação que eles fizeram da holding, né, porque eles não botaram uma empresa só e todos os ativos embaixo como fez a Cozã, né. Eles mantiveram lojas americanas e aí deixaram aquela aquela outra parte, né, da Hammer, que era antiga B2W, com os ativos embaixo. Eles podiam ter facilitado isso, tá. Talvez o mercado tenha olhado depois, né, para isso e aproveitou para dar uma batida extra aí no preço das ações, tá. Mas na empresa não mudou nada, deve fazer mais aquisições também. Eles não têm dificuldade para levantar mais capital. Eles demoraram para fazer essa aquisição, né, veio aquele zum, 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 a possibilidade de comprar a Marisa. Tem possibilidade deles comprar a C&A também, não é de se descartar ou comprar uma empresa de... Enfim, né, não é se descartar também. A gente acha interessante nesse sentido, tá. As ações acabaram sofrendo demais e, infelizmente, né, o pessoal da 3G lá, que é o Jorge Paulo Lema e companhia, eles sempre fazem essa questão de falhar um pouco na questão da governança, né. Quando a Ambev migrou de Ambev 4 para 3, eles podiam ter aproveitado e ter entrado no novo mercado também, sabe-se lá porquê não fizeram isso, tá. Qual a importância da China para a Klabin? Seria menos do que para a Suzano? O ADC aqui. Assim, a Klabin, ela é forte também no mercado interno, tá. E ela não tem a dependência tão grande da China como é a Suzano, tá. A Suzano está crescendo hoje por causa da China, né. E a Suzano basicamente é exportação, tá. Claro que indiretamente ou bem, ou diretamente, a Klabin também depende da China, né. Porque se a China para de comprar níveis de compra que eles estão fazendo hoje, cai os preços da celulose e isso acaba impactando também os resultados da Klabin. e por isso que a gente insiste, né. Para quem gosta de commodities tem que ver em relação a questão do custo de produção. Porque a gente pode ver o preço da commodity caindo mesmo que essa não seja perspectiva e a empresa que não tem o custo de produção baixa ela acaba tendo sérios problemas, tá. O que não é o caso das empresas brasileiras aqui. Mesmo com a alavancagem se o preço da celulose cair se não ia ser impeditivo para as empresas continuarem produzindo foi a mesma coisa que aconteceu o ano retrasado, né. 2019 não foi um ano bom para preços de celulose mesmo assim as empresas aqui brasileiras continuaram performando bem, tá. O pessoal aqui perguntou da C&A é, a C&A foi isso que eu comentei agora, né. A gente enxerga muito mais a C&A como um alvo de uma empresa ser vendida. O grupo holandês vendeu as operações eu acho que na China e no México eles já negaram que querem vender aqui no Brasil mas é só olhar o plano de expansão da C&A eu acho que eles querem abrir 15 lojas esse ano, né. Então, assim eles estão eles não estão muito preocupados em crescimento, né. A gente imagina que possa ser um alvo bom, sim para a compra, né. A gente preferiria que Renner comprasse algum ativo de e-commerce eles compraram a repassa mas um da fit da vida alguma empresa desse molde seria mais interessante até porque a gente viu ano passado que Renner não só a Renner mas as outras empresas de vestuário estavam em relação a esse processo de e-commerce estavam bem atrasadas tá, parecia que eles estavam fazendo ali tudo de última hora o pessoal aqui perguntando então C&A é interessante em termos de múltiplo em relação a comparativos com outros setores a gente imagina que é um bom alvo para a aquisição tá mosaico aqui o pessoal perguntando não é muito nosso estilo né pessoal recomendar essas empresas que ou não geram muito caixa ou não dão muito lucro tá como é o caso da Melios eu por exemplo surfei esse ano entre as três maiores altas da bolsa peguei ali a Tronox dessas empresas que a gente acompanha e a Ferbasa a Tronox pelo fundo ali que eu comentei mas a maior alta da bolsa que é a Melios a gente não pegou tá a Mosaico é uma empresa que basicamente ela ganha dinheiro ajudando os outros a economizar então eles tem aquelas plataformas que lucram né com aquela questão de direcionamento de tráfego para as plataformas de comércio eletrônico brasileiro então tem bondfar tem zoom e assim por diante o que essas plataformas querem e não é só o caso aqui da Mosaico né que está bem posicionada no setor eles fizeram uma parceria com o BTG também para se aproveitar dessa questão de cashback mas é o que e aqui a gente pode colocar o Banco Inter todas as empresas é colocar cliente para dentro e lá na frente vender produtos para esses clientes é isso que eles querem fazer é isso que o mercado está comprando claro que no caso da Mosaico aqui eles foram bem mais lentos né em termos de agressividade de crescimento do que a Melios por exemplo a Melios saiu fazendo aquisições saiu fazendo compras mas a gente não entende muito bem né dos riscos que teriam de longo prazo para empresas que efetivamente a gente não sabe o quanto elas vão gerar de lucro no futuro então esse tipo de empresa é para quem quer comprar crescimento e se a empresa não crescer ela pode acabar sofrendo como foi o caso da Neogrid como foi o caso aqui da Mosaico né até porque a empresa abrir capital para deixar o dinheiro parado não faz sentido a empresa abriu capital para sair fazer uma oferta secundária que sai um investidor grande ok mas abrir capital com uma oferta primária para deixar o dinheiro em caixa sinaliza para o mercado que muitas vezes aquela empresa nem precisaria ter feito IPO né a Quero Quero fez isso fez uma oferta grande secundária e não fez a primária foi pequena primária quando o dinheiro vai para a empresa e nem por isso é ruim ela ter feito o IPO tá então assim esse tipo de empresa para longo prazo dificilmente a gente recomenda nós temos fintechs recomendados para longo prazo sim inclusive empresa nova mas que já dão lucro né esse tipo de empresa a gente pode pegar no curto prazo né inclusive inclusive aqui no na Mosaico a gente tentou fazer uma operação de curto prazo que não deu certo a gente tomou acho que uns 9% de stop na operação e encerrou acho que para curto prazo tem perspectiva para longo prazo é complicado né porque realmente a gente não consegue nem projetar o quanto a empresa vai dar de lucro ou não então é uma questão muito mais de de estilo de investimento né para quem tem esse estilo de comprar crescimento pode ser uma boa opção agora quem tem esse estilo pessoal de comprar empresas que estão em fase de crescimento que não estão preocupados em lucro tem que ter em mente que daqui a pouco o investidor vai acertar em duas ações e vai errar em 5 ou 6 e aquelas duas que ele acertar tem que compensar as outras é mais ou menos para quem investe em startup né tem meia dúzia ali que vão quebrar tem que acertar aquelas que vão que vão dar dinheiro tá então para longo prazo tá fora aí do nosso fora do nosso perfil tá muita pergunta aqui de Lame pergunta aqui do Anderson CPFL CPFL é interessante tá Anderson eles trabalham com isso é uma holding na verdade né trabalha com distribuição comercialização de energia né é outra empresa bastante antiga tá a vantagem da CPFL é que ela atua ela tem operações em estados aí que são os principais parques industriais do Brasil São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais né e eles tem o controle de uma empresa que é uma das maiores empresas do mundo né que é a State Grind que é uma empresa chinesa inclusive só como como curiosidade né a State Grind é a segunda maior empregador do mundo só está atrás do Walmart é a empresa americana tá então eles têm dinheiro para fazer aquisições e recentemente acho que faz uns 20, 30 dias aí eles acabaram comprando os ativos da CE da parte de distribuição então é uma empresa que pode sim comprar outras companhias e também é uma boa pagadora de de dividendos tá Sula11 End Energias do Brasil Sula11 pessoal vem sofrendo com a questão da sinistralidade né a mesma coisa aí beber seguridade lá no início da pandemia as pessoas não estavam usando os seus planos né isso vale plano odontológico produtal breve né o mesmo aporte seguro as pessoas não estavam usando seguros e a a sinistralidade era baixa e o mercado já veio quem sabe projetando uma sinistralidade maior né nesses primeiros trimestres agora a gente não acha que é surpresa mas aí a questão de mercado era óbvio que a sinistralidade ia vir mais forte né eles cresceram em base de clientes tá claro que se a gente for olhar em termos de múltiplos Sula é barata sim até porque ela fez a venda da parte do segmento alto né isso acabou inflando também os resultados aí dependendo de que de que momento vocês pegarem os indicadores mas a gente não enxerga tanto motivo assim para uma queda tão abrupta da Sula como das outras empresas também mesmo a VB Seguridade foi uma empresa que acabou sofrendo um pouco mais tá e fora que essa questão do juro mais alto é positivo para a Sula América né e se a gente pegar em momentos que a economia cresceu menos e que os juros foram mais altos essas empresas do segmento de seguros elas são um pouco mais defensivas nesse sentido elas acabam sofrendo menos por causa dos ganhos financeiros tá END aqui Bom END e NBR END talvez junto com Equatorial e Alupar são as principais em termos são as mais bem geridas né pessoal do setor elétrico né Equatorial END e Alupar ela é a maior aí do segmento privado e ela tem o que a gente gosta né que é a diversificação sair daquela questão de geração hídrica e ir para gás e para parte de transmissão transmissão ao filé do mercado que é o mesmo movimento que energias do Brasil vem fazendo eles tem três hidrelétricas à venda eles devem vender três né das seis levantariam quatro cinco bi tá também vão aumentar em geração solar e na parte de distribuição tá são boas empresas claro que se a gente for para quem gosta de olhar múltiplos aí né a energias do Brasil hoje é bem mais barata do que a do que a a End loja americana a gente já comentou essa Camil mesmo sendo uma ação por longo prazo tá horrível no momento sim a Camil tá caindo né Mosaico a gente já comentou Agnaldo que perguntou da Zeve 4 Agnaldo assim a gente fez uma operação na 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 Zevedo e Travassos né que é uma empresa de construção pesada ela ficou muito tempo sem operar né tá de olho acho que eles estão de olho na UTC e mais alguma outra empresa né mas a gente não acompanha o ativo de perto tá o único motivo que nós fizemos essa recomendação é porque ela fez uma uma subscrição né de ações e deu os bônus tá pra quem já tinha as ações e esse bônus tava sendo negociado no mercado só que ele tava sendo negociado com um valor bem abaixo do que o valor de mercado a gente só recomendou pra aproveitar essa diferença acabou dando ali acho que uns 15 17% de ganho tá foi mais 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 por isso mesmo tá Taurus pessoal Taurus divulgou resultados muito fortes né até porque Taurus é o que a gente brinca né é tempestade perfeita ao contrário tá tudo positivo pra Taurus tá mais de 90% da receita é exportação pros Estados Unidos dólar subiu e os americanos nunca compraram tantas armas como agora então é claro que dificilmente a Taurus vai entregar em 12 meses o que ela entregou nos últimos 24 tá então quem compra a empresa agora só tem que ficar de olho nisso mas o momento da empresa é muito bom tá a mesma coisa que muita gente perguntando da Taesa a mesma coisa tá pessoal a gente teve o IGPM explodiu o IPCA explodiu se tem contrato IGPM tem contrato IPCA a receita da empresa foi pro espaço cresceu demais o lucro cresceu demais e vai pagar dividendos pra caramba né dificilmente a Taesa ninguém tá invalidando a empresa pro longo prazo pelo contrário mas dificilmente ela vai entregar nos próximos 12 meses ou que ela entregou nos últimos 12 a não ser que o IGPM veio com 30% de novo daí a gente sabe que vai ter sérios problemas por aqui mas se o IGPM vier com 30% e o IPCA com 9% daí a Taesa vai entregar os resultados fortes como entregou esse ano é uma boa empresa fora essa questão aí de possibilidade de venda que a gente já comentou várias vezes que pra gente é real né pessoal possibilidade de dar semig vender os ativos da Taesa tá aí o que a gente já comentou também se isso é bom ou se é ruim lá na frente a gente vai ter que ver muito cedo ainda pra falar 3R aqui foi o que eu comentei com o Prio tá Cláudio eles estão no modelo parecido com o Prio a diferença eles iniciaram mais pegando os desculpa os campos terrestres e estão indo pro offshore também a diferença é que Prio tem um histórico de execução maior do que 3R essa é a única essa é a diferença tá a gente prefere Prio nesse momento do que 3R mas a 3R pode crescer também tá Marcelo aqui acho que ele perguntou da Porto Belo a Porto Belo eu comentei naquela hora lá da Eucatex não foi bons resultados de Porto Belo mas o segmento tá no momento bom né Marcelo tá no momento bom esse momento vai durar até o final do ano pelo menos e a Porto Belo tem a vantagem ainda que eles tem um plano bem interessante de crescer no mercado internacional né oh Jesus desculpa inclusive eles já estão de olho em financiamento pra construir uma fábrica e também lá a sede deles nos Estados Unidos tá Itamar venda de Petro ex-dividendos assim pessoal em relação a essa questão de vender ativos que já anunciaram pagamento de proventos é uma questão mais pessoal né porque isso já foi precificado pelo mercado né agora o investidor ele tem que entender o que ele quer ele quer ficar com a ação Jesus nossa desculpa ele quer ficar com a ação pensando em receber dividendos no futuro ou só especular né se é só especular talvez até valha mais a pena vender um pedaço agora porque não adianta receber dois três reais de dividendo é a ação cair dez reais né não faz não faz sentido também né Porto Belo já comentamos Petrobras Alupar aqui pergunta do Dodô deixa eu anotar aqui Alupar veio com resultados fortes também tá tá muito fortes cresceu receita cresceu lucro até porque eles colocaram novas linhas de transmissão em operação e eles também tiveram impacto bastante positivo em relação ao reajuste do IGBM tá Alupar é uma talvez seja uma das empresas mais incompreendidas ainda do segmento elétrico porque ela tem muita coisa para colocar em operação né e para quem gosta de transmissão vale a pena ficar de olho em Alupar e além disso né tem a possibilidade caso saia caso saia a venda da Taesa pela Semig a Taesa tem uma Joy Venture chamada TBE com a Alupar tá que é uma Joy Venture sensacional e caso saia essa venda a Alupar vai ter direito de comprar os outros 50% que estão com a que estão com a Semig né Semig Taesa ela ficaria 100% com essa TBE tá e a gente já viu aqui que eles estão se movimentando para caso aconteça isso eles comprarem a parte deles na TBE então é uma empresa sensacional sensacional mesmo em termos de gestão foi o que eu comentei Equatorial Alupar e End talvez sejam as melhores aí do da Bolsa tá pessoal que perguntou de Caterpillar é uma empresa interessante sim a Caterpillar aqui foi a pergunta do José tá José eles todo mundo conhece aí a Caterpillar né pelo pela parte de de escavadeiras enfim eles são muito fortes na indústria de construção são a principal líder do mercado mundial eles são muito fortes também na parte de extração mineral e energia e tem o braço financeiro também que é muito rentável para Caterpillar além de ser uma empresa com histórico fantástico e também é uma boa pagadora de dividendos tá para quem gosta de empresas blue chips internacionais aí vale a pena ficar de olho também na na Caterpillar tá ô Jesus peraí que pulou aqui esse negócio aqui é fogo rapaz pessoal eu vi que tem algumas perguntas aqui de quem é nosso cliente podem nos chamar direto no whats ali tá pessoal que a gente responde as perguntas de de vocês tá Renner Renner divulgou bons resultados tá Ricardo claro que o ano passado era o ano que a gente imaginava que a Renner ia dar prejuízo né a Renner não deu prejuízo porque ela teve questão de créditos tributários né e o mercado tá muito bom pra Renner fazer aquisições tá talvez seja o único ponto aí que deixou um pouquinho a desejar é aproveitar né pessoal porque se tá ruim pra Renner imagina pras outras empresas né esse segmento é um segmento que ele é muito pulverizado né a Renner tem 5, 6% de mercado é líder de mercado então é um segmento que vai passar por uma consolidação né e a Renner é uma das empresas que deve liderar esse movimento então acho que talvez nesse nesse momento a Renner poderia ser um pouco mais agressiva em termos de aquisições claro que as empresas da bolsa até acabaram subindo né porque quando a a Arezzo fez a oferta pela pela Ehring e depois a Ehring acabou sendo comprada pela pela Soma as outras ações acabaram subindo né alvos como a Ehring como o Marisa acabaram subindo então ficaram um pouco mais caras tá é uma empresa que tem um histórico de execução muito bom e é parecido com o que eu comentei ali da Raia Drogazil né lá fora quando as pessoas as empresas querem olhar um exemplo bom pra empresas que são do setor de varejo de vestuário elas olham pra Renner eu acho que tem uma ou duas empresas no mundo que tem margem maior do que a Renner tá ela vai crescer no online vai crescer no físico o vestuário ele tem essa característica diferente ele não tem uma penetração tão grande no online e é uma penetração que vai crescer num ritmo bem mais lento então depende de lojas físicas e a Renner é uma empresa boa de qualidade é uma empresa que realmente é preocupada com atendimento é preocupada com quem trabalha na companhia e foi uma empresa que já passou por tudo não à toa o Galó quando ele assumiu a Renner ali nos anos 90 a Renner tava quase quebrada então é uma empresa bem interessante nesse sentido claro que o momento não é bom né pessoal recém as lojas abrindo aí não é bom mas também esses momentos que não são tão bons acabam gerando preços que são mais mais atrativos né Marco Polo pergunta aqui do Ney Ney assim em relação a preço né é o que a gente comenta sempre nem tudo que acontece no mercado no curto prazo ou nada que acontece às vezes tem lógica né a empresa pode melhorar em termos de lucro e o lucro e a empresa a ação cair né e às vezes ela pode piorar e a ação subir a gente tem que ver o contexto macro da coisa também se a incerteza tá um pouco maior as pessoas podem vender então o investidor ele sempre tem que ter duas visões pelo menos é isso que a gente acha que é interessante ou ele tem uma visão média e curto prazo onde ele vai olhar o preço ele pode se guiar por gráficos ou então pra quem gosta de analisar as empresas é tentar comprar empresas que vão crescer ou que estão com preços atrativos como é o caso da Marco Polo né se tu comprou a Marco Polo pensando no longo prazo comprou a Marco Polo por um preço bom é uma empresa que tá num momento ruim operacional porque o ano passado foi horrível pra Marco Polo né o mercado internacional sempre salvava a Marco Polo e o ano passado não salvou a Marco Polo a Marco Polo se ferrou né eles tem esse essa licitação aqui do Caminhos da Escola que vai aumentar a receita da Marco Polo eles vão investir menos esse ano o lucro da Marco Polo vai aumentar é isso que vai acontecer receita a nível de 2019 com lucro maior também né esse é o cenário agora se efetivamente a ação vai subir ou não em função disso infelizmente não tem como saber mas a gente entende sim que hoje a Marco Polo tá num preço num preço atrativo tá IRB pessoal IRB vai divulgar resultados essa semana né a gente espera que operacionalmente IRB vá ter bons números assim como vem divulgando aí nos últimos trimestres aparentemente o pior já passou aumento de juros também é bom pro IRB eles estão se livrando de contratos que não são atrativos né nós tivemos manutenção de Itaú Bradesco entre os principais acionistas da empresa bom um cenário bom tá em termos operacionais agora lucro pessoal a gente já comentou algumas vezes não tem como fazer a menor projeção de lucro de IRB nem o IRB tá divulgando nada né às vezes a gente acha engraçado que tem gente que faz um monte de projeções quando a empresa não tá projetando nada não tem como saber né a empresa quase quebrou né pessoal quase quebrou o ano passado captou quase 5 bilhões de reais né foi um esforço muito grande que a empresa fez tá então assim operacionalmente é o que a gente tem que olhar agora e os resultados devem vir positivos quando que o lucro vai ser bom de novo isso aí a gente nesse momento não tem como não tem como saber tá B3 pessoal B3 os resultados também estão vindo bons né o que que acontece com B3 parecido com setor de construção né o juro mais alto pode afastar mais pessoas ou o crescimento do mercado acionário né porque o que que acontece pessoal uma coisa né e eu já tô no mercado aí há bastante tempo trabalhando no mercado uma coisa é o juro baixo outra coisa é juro alto se a gente começar a ter os títulos de renda fixa que a gente tinha lá 2013 2014 título pagando IPCA mais 10 IPCA mais 15 pagando IGPM nem tem tantos agora né a maioria mudou para o IGPM prefixado de 15 20% isso né desestimula pessoas a entrarem no mercado acionário porque o que estimula as pessoas a entrarem no mercado acionário é juro baixo tá muita gente não vai se arriscar na bolsa você vai ganhar 20% na renda fixa né então isso pode estar pressionando a B3 não ter um movimento de crescimento tão grande como teve aí nos últimos dois anos tá isso o resto que B3 está entregando vai pagar bons dividendos é uma empresa fantástica em termos de gestão em algum momento vai ter concorrência a gente sabe que sim ainda assim a B3 vai continuar com uma boa empresa né agora os números da B3 vieram aí vieram positivos tá via varejo pessoal pra longo prazo pra curto prazo a gente opera via varejo né a gente encerrou uma operação acho que faz um mês e meio dois de médio prazo né e voltou a ficar de olho aí em via varejo nesse momento a gente não vai se posicionar lembrando que eles vão até mudar o ticker vai ficar via né acho que amanhã até que vai mudar o ticker de negociação de via varejo então olhando graficamente a gente opera via varejo tem uma posição de médio prazo uma long short a gente faz várias operações com via varejo para longo prazo a gente entende que tem várias empresas mais interessantes que via varejo tem empresas mais interessantes aqui no mercado nacional a Laira é uma delas e no mercado internacional internacional também tá a via varejo quando a gente olha em termos de crescimento ela vai crescer porque o e-commerce vai crescer tá por isso ela vai crescer embalado pelo e-commerce agora quando a gente pega os números de via varejo por exemplo e destrincha os números ah cresceu a gente viu muita gente falando ah cresceu o marketplace lá um monte tem muito mais sellers agora mas pessoal quem já vendeu por mercado livre não vai conseguir vender pelo marketplace de via varejo é outra qualidade é outra eles estão em outro patamar de qualidade né então eles tem bastante coisa para melhorar e a gente entende que já tem empresas que estão bem posicionadas e estão com preços atrativos também então para longo prazo a gente não acha interessante mas para curto prazo não faz sentido essa queda aí que teve via varejo como Magazine Luiza como lojas americanas também e a gente está de olho para fazer operações aí de curto prazo sim apesar da gente ter zerado eu não lembro em termos de preço mas a gente zerou faz um mês e meio eu acho a operação em via varejo pessoal aqui perguntando da Aura em termos operacionais não foi um resultado tão bom assim de Aura talvez a parte de exportação deixou um pouquinho a desejar mas a gente gosta bastante da empresa ela tem uma perspectiva boa de crescimento com pagamento com pagamento de dividendos e é para receber dividendos em dólar também quem já estava posicionado na empresa recebeu um dividendo bom aí no primeiro trimestre eu acho que o yield chegou 8,5% 9% é uma empresa interessante nesse sentido sim não nos assusta a questão nesse momento da queda aí do ouro está em patamares bons e Aura ela tem uma estrutura menor então ela é mais ela tem mais maleabilidade vamos dizer assim em relação a outras mineradoras que tem uma estrutura maior e que poderiam sofrer mais a gente gosta dela nesse sentido também LocalWeb pessoal LocalWeb divulgou resultados bons operacionalmente é mais uma daquelas empresas que dá lucro pequeno não tem como olhar muito aí lucro de LocalWeb deve ter dado o que 24, 25 milhões de reais LocalWeb qual é o problema da LocalWeb é que o serviço da LocalWeb é pior do que de outras empresas se a gente for pegar um serviço de mailing tem mailings melhores do que da LocalWeb se a gente for pegar eu quero ter um servidor do site tem empresas que tem um um serviço melhor de servidor eu quero comprar quero botar um site na internet para vender a LocalWeb já tem empresas lá que já vem o site prontinho então assim em termos de serviço tem empresas que oferecem serviço melhor mas a LocalWeb ela quer virar uma plataforma que a pessoa que compre o serviço tem tudo numa plataforma só e como ela atende empresas pequenas hoje a receita da LocalWeb deve estar uns 70 75% empresas com 10 funcionários ou menos então a empresa que tem 10 funcionários ou menos o gestor da empresa não tem tempo lá para ficar procurando e ficar montando o quebra-cabeça ele vai lá e contrata a LocalWeb direto para vender online então nesse sentido é bem interessante eles querem também entrar na parte de crédito como fez a Totos emprestar dinheiro talvez para as empresas é interessante nesse sentido tem serviços um pouco piores do que outras empresas mas nesse ambiente único hoje a LocalWeb está operando basicamente sozinha nesse sentido é interessante sim pessoal perguntando aqui de Enalta a Enalta acho que finalmente está dando passos para adquirir algum outro campo alguma coisa acho que eles estão no consórcio eu esqueci o nome daquele campo a Abacora eu acho que é eles estão num desses consórcios para comprar esse campo da Petro a PetroRio também está acho que a Enalta está junto com mais uma empresa e com a 3R se não me falha a memória divulgou resultados bons agora até porque a gente teve incorporação dos outros 50% do campo de Atlanta só ali eu acho que já incorporou mais uns 500 milhões de reais e eles tem dinheiro a gente prefere hoje essa questão do crescimento de PetroRio em relação a Enalta que está um pouco mais tímida em termos de crescimento por outro lado pessoal se a Enalta não fizer algum movimento de compra ou se por exemplo eles perdem esse processo para a PetroRio eles têm dinheiro para pagar dividendos para quem gosta de uma empresa mais conservadora em função do caixa a Enalta é mais interessante nesse nesse momento Natura pessoa perguntando aqui o Fábio perguntou de Natura Natura divulgou resultados fantásticos tá Fábio resultados fantásticos mesmo a gente nem esperava que a Natura fosse dar lucro grande como deu agora acho que deu duzentos e poucos milhões de lucro reverteu o prejuízo e a Natura está fazendo um trabalho muito bom com a Avon com a Avon a gente não pode esquecer que a Natura comprou a Avon quebrada e reestruturou a Avon e a Avon vai ser a maior receita da Natura quando a gente pegar em termos percentuais então nesse sentido o resultado muito forte da Natura a gente gosta hoje ela já é a quarta quinta maior empresa do global pode fazer mais aquisições a gente entende que depois porque eles fizeram a compra da ESOP que era uma empresa australiana fizeram a compra da The Body Shop e depois fizeram a compra da Avon então é uma empresa que dando certo esse negócio da Avon eles tem grandes chances de serem bem mais agressivos em aquisições nos próximos anos claro que como é uma empresa que tem uma alavancagem muito grande e vem fazendo essas aquisições principalmente da Avon que foi um caso problemático também não dá para esperar grandes lucros agora da Natura mas em termos de uma empresa que vai crescendo online tem uma base boa de consultoras também para vender produtos talvez hoje em termos de pesquisa e desenvolvimento é uma das principais empresas no Brasil eu sempre brinco que vale a pena dar uma olhada lá no INPI e ver a quantidade de produtos que a Natura tem registrado porque é muito fácil ela já tem os canais de distribuição então se ela quiser colocar um produto novo ela vai conseguir é um patinho feio aí do mercado o mercado não olha muito para a Natura mas é uma empresa bem interessante sim tá pessoal assim essas empresas de construção né vamos pegar aqui tá Cerela Cerela é uma boa empresa Exetec é uma boa empresa Trisul é uma boa empresa MRV é uma boa empresa Tenda é uma boa empresa Cury é uma boa empresa Plane Plane é uma boa empresa não tem nada de errado efetivamente com essas companhias tá o que acontece é que nós tivemos o custo da produção que impactou nas margens das empresas né o índice nacional de construção veio forte só não veio mais forte porque a mão de obra cresceu pouco mas os materiais subiram muito o cimento subiu o aço subiu a parte de acabamento subiu e isso acabou impactando nas empresas e a última surpresa foi essa questão do aumento dos juros os bancos aumentam o dinheiro para crédito imobiliário também isso encarece o custo tá essa é a questão mas são todas empresas boas são todas empresas boas mas como eu falei lá no início o que tem que cuidar é pegar empresas que não tem geração de caixa ou que não dão lucro isso que tem que ser isso que tem que ser cuidado tá agora Plano e Plano Cury Lave são da Cirela por exemplo são empresas muito boas a própria Cirela MRV mas o mercado fecha o olho e bate em todo mundo ao mesmo tempo claro que o investidor ele tem que ter em mente que é diferente pessoal a Gafisa a Cirela caiu 30 mas a Gafisa caiu 30 também mas são empresas diferentes não tem como não tem como comparar a Gafisa com a Cirela eu sei que nesses momentos de queda todo mundo acha que é tudo japonês lá aquela expressão todo mundo acha que é tudo a mesma coisa e não é assim apesar de duas ações estarem caindo o mesmo percentual vocês tem que olhar para a empresa a não ser que o foco de vocês seja o preço aí a gente tem que ir para o gráfico aí é uma estratégia diferente mas se o foco de vocês é empresa essas são boas companhias Trisul aqui que eu vi que tem um monte de gente perguntando em Trisul nada de errado o que aconteceu até talvez com a Trisul é porque na reunião com os acionistas foi colocado lá que teria uma possibilidade um pouco maior um pouco já de curto prazo deu a entender que eles já rebaixariam as projeções o Guidance eles poderiam revisar o Guidance para baixo isso que deu a entender na reunião com a Trisul talvez tenha sofrido um pouco mais em função disso mas a Trisul e a Zetec são empresas que elas são menores elas não tem a quantidade de lançamentos que vai ter um MRV ou uma acerela e elas tem uma posição de caixa bastante confortável então as ações podem sofrer mas não necessariamente as empresas vão sofrer tanto CEMIN aqui pessoal a CEMIN divulgou bons resultados é o que vem salvando a CSN a parte de mineração eu já comentei algumas vezes aqui que a CSN mineração tem a mina casa de pedra que é um espetáculo um dos melhores ativos de minério do mundo ela tem uma participação muito forte em exportação também o grande problema pessoal da CSN é a alavancagem da CSN mineração é a alavancagem da CSN a gente entende que tem outras empresas aqui no Brasil que trabalham com mineração e lá fora também que trabalham com mineração cujos controladores não estão tão alavancados como a CSN porque a gente não pode esquecer que apesar da perspectiva do minério ser boa para os próximos anos a gente pode ter uma crise afetar o preço do minério e vai pegar empresas alavancadas como é o caso da CSN por isso que tem que ter mais cuidado mas o ativo da CSN mineração é muito bom apesar como eu comentei a gente tem outras preferências eu comentei sobre a Ferbasa comentei sobre a Tronox também lá que são ativos mais interessantes e para quem gosta de mineração lá fora também tem dê uma olhada nas australianas da BHP na Rio Tinto que são empresas menos alavancadas aqui do que a CSN tá JHSF aqui o pessoal JHSF ela sofre menos do que as outras empresas que trabalham com construção com incorporação porque ela tem o aeroporto tem a parte dos hotéis tem a parte de restaurantes enfim shoppings isso acaba dando uma segurança maior no curto prazo o pessoal pode cair igual porque o setor de construção ele tá caindo mas no curto prazo ninguém tá vendo não tá diferenciando muito as empresas por isso que a gente tem que olhar bem as companhias no caso a JHSF aqui ela é mais protegida tem outras empresas como a Cirela Comercial Properties pra quem gosta de imóveis que tem shoppings tem a parte de lajes corporativas a BR Properties e pra quem gosta de terra pessoal a mesma coisa a gente já comentou aqui Brasil Agro as próprias empresas papeleiras aí tem muita terra Brasil Agro SLC que também divulgou bons resultados são empresas que tem muita terra vale a pena dar uma olhada também Taez a gente já comentou aqui Amer BR Distribuidora Semin Gerdau a gente comentou Transmissão Paulista Wellington assim em relação a transmissão paulista a partir ali de 2024 2025 eles podem perder mais receita então eles precisam compensar essa receita de alguma forma então nesse momento a gente prefere a Taesa do que a Transmissão Paulista na verdade não é troca de controle é porque o grupo Isa ele foi incorporado por outra empresa lá na Colômbia foi isso que aconteceu acho que é uma empresa estatal mas efetivamente na prática não muda não muda muita coisa e aí claro se sair a venda da Taesa vamos supor a Taesa vem a Semig vende a Taesa para 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 Isa aí poderia ter uma junção das duas aqui da Transmissão Paulista e da Taesa aí a gente teria que avaliar seria isso interessante também mas enfim a gente prefere a Taesa mas a Transmissão Paulista também é uma boa é uma boa companhia e quero comentar aqui Randon a gente comentou com frase ali e Vale aqui muita gente perguntando de Vale inclusive o Clayson aqui Clayson assim Vale é uma boa companhia a gente para longo prazo nunca teve recomendação na Vale até porque quando a gente montou a Capitalizo estava ainda todos aqueles rolos de Mariana depois a gente teve Brumadinho que não dava para dizer que era uma surpresa então por esse sentido a gente nunca teve recomendação na Vale mas a gente gosta do segmento de mineração como eu comentei o que acontece a Vale vai ganhar dinheiro com o preço do minério 20% abaixo do que está agora a Vale vai ganhar dinheiro só que a questão é que o minério não deve subir o que subiu nos últimos 24 meses então o risco hoje de comprar a Vale é muito maior do que era antes porque o preço da ação subiu então fica meio óbvio em relação a isso dificilmente o preço do minério vai subir mais agora quem já tem uma posição na Vale a Vale vai pagar uma montoeira de dividendos esse ano vai pagar uma montoeira de dividendos no ano que vem e a gente não imagina nenhum movimento que vai fazer com que o preço do minério despenque pode acontecer pode porque a China não tem alternativa a gente já comentou tem projeto na África para abastecer a China de minério que na Guiné lá tem alguns países onde a China está investindo bastante que é coisa para sair lá em 2028 2029 a gente está falando para o final da década então eles continuam dependentes do minério brasileiro e o minério brasileiro assim como o australiano mas principalmente o brasileiro tem uma qualidade muito boa então nesse momento dificilmente a gente recomendaria compra para a Vale mesmo pensando no longo prazo até porque é cíclico a gente precisa comprar no momento bom do ciclo e agora o momento do ciclo já está mais na tampa agora para quem já tem Vale na carteira mesmo caindo o minério aí ela deve continuar sendo uma boa pagadora de dividendos pelo menos esse ano e o ano que vem e lá 2023 para frente daí já é mais futurologia tá certo? Bom pessoal vou finalizando aqui eu sempre peço desculpas por não conseguir responder todo mundo quero deixar novamente aqui o nosso cupom o sortecapitalizo que vai estar aqui na descrição para quem quiser comprar aí os nossos produtos tem o parte de fundos o invisto em ações e o completo que são todos os nossos produtos tem o full trader o carteiras todos os produtos tá pessoal e a vantagem que os nossos são mais completos então não fica aquela questão de ter que comprar centenas de produtos diferentes quer criptoativos renda fixa carteiras fundos carteira de fundos de ações carteiras para longo prazo opções day trade tem tudo aqui no nosso produto completo que é justamente esse aqui que está na promoção de qualquer forma se vocês tiverem alguma dúvida podem dar uma ligada para a gente 413-9127 podem mandar um e-mail em contato arroba capitalismo ponto com ponto br e quem preferir aqui na descrição vai estar o link do nosso whats vocês podem deixar agora já um áudio uma mensagem não garanto que o pessoal do atendimento vai responder agora mas com certeza amanhã eles respondem todo mundo e como eu comento sempre pessoal quem é cliente e deixou alguma dúvida aqui que não foi respondida já pode nos deixar direto lá pelo whats peço aí também para quem não é inscrito se inscrever no canal para quem gostar do vídeo dar um like compartilhar e também pessoal quero desejar aqui uma ótima semana para todos e ótimos investimentos também tá certo um grande abraço para todos e até mais e aí Obrigado.